Quem nunca correu para a pista quando ouviu os primeiros acordes dessa música? Hoje aqui do Estrelas eu vou ter o prazer de conversar com a dona desta voz, uma musa do pop brasileiro, Paula Toller. Todo mundo já cantou e todo mundo já se animou com as suas músicas. Até você também já cantou, eu soube que você já cantou em karaokê, inclusive a sua música. E ganhei, tirei 10. Pelo amor de Deus, se você não ganhasse, ia ser uma loucura. Agora, como é que a música entrou na sua vida, Paula? Olha, esse negócio é impressionante, porque a minha vida estava toda caminhando para um lado assim de universidade, fazer design, era uma coisa que eu achava moderna, era garota, né? E a música começou a surgir como hobby mesmo. Tinha muita gente naquela época no Rio de Janeiro, montando banda, fazendo música, meio para se distrair. Que nem você vai para a praia, que nem você faz esporte. Mas era mais divertido que as outras coisas. A gente está no Morro da Urca, que acho que é um lugar especial para você também. Foi o primeiro lugar que a gente fez show nosso. É, por isso que eu falei, esse lugar era um lugar especial. Foi a primeira vez que vocês... Que a gente era o Atração da Noite. A Atração, é. E eu lembro de um dia que era a nossa estreia aqui, a fila do bondinho toda, até a Praia Vermelha, cheia de gente de tarde ainda, claro, dia claro. E você chegando para fazer um show. Não, e eu olhando assim, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E lá no final perguntar, vem cá, o que é isso aqui, essa fila? Cheguei que era para o Pão de Açúcar. Não, é para o show do Quis de Abelha. Foi um momento diferente, assim, foi um divisor para você? Ah, é, né? Dá aquele negócio, fala, caramba! Está acontecendo. Que legal, né? Você fica igual criança, assim, com doce. Você fica, putz, que legal e tal. E ao mesmo tempo vai ficando mais nervoso, né? Foi incrível, assim. Aqui só tem história legal de lembrar, assim. E para compor, e para criar. Eu estou sempre assim, se agora a gente conversa aqui, se eu tiver uma frase me chamar a atenção, alguma coisa que alguém diga, ou que eu pense, ou que eu ouça numa música, anoto. Ah, entendi. E vou guardando, vou guardando. Às vezes não uso nada, mas eu me mantenho, assim, pensando. Você também fez alguma coisa em televisão, fazendo você mesma, não fez? Assim, personagem de papel em televisão, sendo a Paula. Ah, fiz pequenas coisas. Fiz numa novela há pouco tempo atrás. Paraíso Tropical? É, é, dando uma pinta, né? Você chega no lugar... Uma pinta de Paula. De você, mas você tem que aumentar um pouco isso, porque é novela, né? Então você tem que chegar com aquele tchá, tchá, tchá. Aquele glam. É. Você tem um filho já grandão. Gabriel, é. É o Gabriel da música. Gabriel, é o Gabriel. Eu conheço muito o Gabriel, então, porque eu conheço muito a música também. Como é que é a sua relação mãe, assim? Muito exigente, mas sou muito... Ele é muito companheirão, assim, a gente fica muito juntos, a gente canta juntos, a gente viaja juntos, eu, o Lu e ele. Mas eu me lembro um dia ele chegou pequenininho ainda na escola, tava com uns amigos lá, era cochichando, eu tinha ido lá pra alguma coisa. E ele vem pra mim e fala assim, você é a Paula Toller? Mentira, ele falou isso? Vem cá, Paula, agora, na época do começo da banda, você tinha uma postura, assim, mais moleca, não tinha? Uma coisa mais... É, não gostava de vestido, usava short, bermuda. É, eu achava que era meio que, né, uma pelada, assim, dos meninos. Então, e eu achava mesmo que aquilo tudo era bobagem de mulherzinha, depois é que eu fui descobrir que aquilo também podia ser uma brincadeira de menina. Você diz que eu sou criança, louca, louca, massa, não. Mas eu não corro nenhum perigo, quanto comigo numa conclusão. Vocês se inovaram, assim, tendo uma mulher no rock, nos vocais ali, na banda. Engraçado, porque eu achava normal. Mas era, era uma coisa nova. Pra mim era normal, mas aí a gente começou a perceber que pra imprensa, até pro público era diferente, tinha um certo apelo, às vezes negativo, às vezes positivo. Teve um momento de virar símbolo sexual, né? Esse tipo de coisa, você não fica assim, ai, oi, bom dia, símbolo sexual. Oi, oi símbolo do espelho, né? Oi, sim. Você fica assim, gente, mas que isso é tão distante do que eu conheço como símbolo sexual, uma Brigitte Bardot, uma Meryl, que tá sempre, uuuh, e tal. Mas depois também a brincadeira começa a ficar legal. Gostosa. Já que você não pode fugir disso, vamos aproveitar, no caso meu, da música, entendeu? Das letras, eu acho que é um, é uma maneira legal de seduzir realmente as pessoas. Muitas pessoas falam comigo, puxa, as suas músicas são tão legais, aconteceu isso e aquilo na minha vida, e muito obrigada por você fazer essas músicas tão bonitas. Eu fico assim, eu começo a falar, já começo a chorar, porque tem pessoas que chegam pra mim, assim, sei lá, no supermercado, qualquer lugar. Você marcou a vida dessas pessoas com a sua música, quer dizer, o momento importante da pessoa. É, e eu hoje em dia acho que esse glamour, você tá bonita, você tá bem, moderna, faz parte disso que você quer entregar pras pessoas. Eu acho bacana, eu acho generoso, e eu acho que quem faz, hoje em dia, quem sobe num palco e se apresenta, tem que realmente se sentir diferente, tem que passar isso, porque é um momento diferencial. As pessoas esperam também, as pessoas esperam isso. É. Nada sei dessa vida, vivo sem saber, nunca soube, nada saberei, sigo sem saber, que lugar me pertence, que eu possa abandonar, que lugar me contém, que possa me parar, sou errada, sou errante, sempre na estrada, sempre distante, vou errando enquanto o tempo me deixar passar, errando enquanto o tempo me deixar passar. Olha a plateia, olha a plateia. Vocês já estão juntos há 30 anos, né? Em algum momento vocês deram uma parada. Cada um fez um pouco da sua vida, foi uma parada obrigatória. Foi bom isso, foi bom esse tempo, assim, né? Foi necessário, né? Foi necessário. É sempre bom, né? É porque a banda também, de uma certa forma, tira a individualidade, né? Você como artista, compositor, de repente poder fazer músicas mais pessoais ou coisas que você só está imaginando, também é bom, né? Assim, hoje em dia, por exemplo, a gente voltou um pouco por causa do público, né? Porque, assim, você sai na rua e as pessoas, pô, e aí o que? Quando é que vai voltar? Não pode ficar até um tempo longe e tal. Então isso foi, né? De certa forma, mobilizando a gente pra voltar. Na verdade, a gente estava toda hora conversando, fazia muita reunião, muita reunião. Estava começando a ficar chato. E a gente não decidia, sabe? Música que é bonada. Não vai ser o negócio, aí muita reunião. Aí a gente foi convidado pra tocar no Japão, em setembro do ano passado, no Brazilian Day. E lá, como tem os brasileiros que moram lá e vem muito pouco ao Brasil, assim, e lembram da gente do começo, né? A maioria, assim, e eram 30 mil pessoas. E aí as pessoas vinham e choravam na nossa frente, assim, não, eu, vocês, o meu primeiro namorado e eu me casei e hoje eu tenho cinco filhos e tô aqui, eu quero voltar, porque eu adoro aquela época. Isso mexeu com vocês? Mexeu. Vem, amor, que a hora é essa? Vê se entende a minha pressa Não me diz que eu tô errado Eu tô seco Vamos lá O que interessa pra nós é fazer amor de madrugada Amor no jeito de virada Amor no jeito de virada Pergunta que eu sempre quis fazer Por que esse nome, Kid Abelha e os Abóboras Selvagens? O que que acontece? Esses abóboras vieram da onde? A gente achava engraçado chegar na gravadora e aqueles caras todos de gravata e a gente falar, e eles, ouvi-los falando esse nome, nós estamos agora tratando com os advogados do Kid Abelha e os Abóboras Selvagens Vocês estavam tirando uma onda, né, a verdade é É, é um pouco pra isso, assim As abóboras foram abandonadas, assim É, ficaram As pessoas foram ficando com preguiça de falar o nome inteiro A Kid Abelha, Kid, Kid, Kid É grande, é um apelido, assim, a Kid Agora, como é que foi participar do Rock in Rio também? A Primeirona, né, a Primeirona, aquele choque, né Choque de uma coisa de um tamanho que a gente nunca tinha feito, nada parecido Caramba, deve ter sido uma pressão A gente só tinha a música A segunda vez que vocês participaram, vocês curtiram mais, assim Pô, foi só a pressão O primeiro, Calhudo, a gente tá gravando naquela época, a gente tava parado há um tempão Aí, assim, saiu do estúdio, de casa, posou no Rock in Rio, aquela multidão, foi muito legal, né Foi, foi muito bacana Mas é, a gente, também é uma coisa que a gente aprendeu, que quando tem um show grande É bom, você vindo de uma turnê e aí é mais um show, sabe Eu lembro que tinha uma coisa de, na rádio tocava, sei lá, 70% de música Gringa e 30% brasileira E quando a gente tocou no Rock in Rio 3, tava acontecendo justamente o contrário Eu trouxe uns discos aqui, uns LPs Porque eu adoro essa época da LPs, gente, essa é sensacional, olha aqui Essa é a capa do gringo, cardia Olha que bonito Aí já foi o... Essa a gente já tava chique O carão, né? O carão Só no carão Olha esse aqui Esse aqui Esse é o segundo Essa é a capa da gente deprimido A história era... Banda inglesa É, banda inglesa Sim, era o tema Deprimido era o tema Deprimido era o tema Essa que é a mais new age Essa é a primeira one, né Olha... Não, gente Esse aqui é um vestidinho vermelho Não, por favor Essa foto é do... Olhem com atenção Do Ricardo e dos Três Poderes, ó Os Três Poderes É Não, isso aí tem um... Tem todo um... Subtexto Porque a gente tá no sambódromo Estamos invadindo a praia do Sama, entendeu? Não, o que é o vestidinho? A louvinha Tava louco, tá lindo Tava sempre mudando Esse aí, a gente não teve tempo de tirar foto Aí fizeram esse desenho Entendi Do show, né? Não deu tempo Tava fazendo muito show Trabalhando muito Esse é o tema É, esse é conceitual Esse aqui era uma coisa... Conceitual Tem... Mas tem a foto atrás Toda banda tem o disco que você fala Não, não vai ter a banda Nakato Isso é muito brega De muito cafona É mais chique, né? Você passa por tudo Infância, adolescência É igual É boa essa maturidade também agora, não é? É igual Obrigada, viu? De verdade, pelo nosso papo aqui Parabéns pelos 30 anos de sucesso Dessa volta gostosa De ter vocês de novo É muito bom A gente fica muito feliz, né? Todo mundo tá feliz Todo mundo querendo Eu tô muito fã Eu tô fã Vocês sabem, né? Desde pequenininha da galera Cantando, olha o olhinho dela Brilhando Eu adoro, eu adoro Muito feliz de ter vocês aqui Muito feliz de estar Cantando junto com vocês aqui Vamos cantar mais um pouquinho É sábado Bom final de semana pra todo mundo Sábado que vem tem mais estrelas E agora tem Kid de abelha Vamos com tudo Um beijo Bom final de semana Vamos lá Eu perco o sono e choro Eu sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que existe alguém Ou algum motivo importante Que justifique a vida Ou pelo menos esse instante Eu vou contando agora Eu vou contando agora E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história agora De milha e uma noite Se suspense no meu quarto É até a próxima Quero que acontece